Sim, eu gastei dinheiro e comprei um LP do Abracadabra 1. Eu fiz uma compra e aí eu resolvi que eu quero compartilhar isso com vocês, porque afinal vocês sabem da minha paixão por Abracadabra e eu sei que muitos de vocês também têm essa paixão. Então, chegou. E tem até outra câmera aqui, ó. Como é que vocês estão aí? O que aconteceu? Com essa febre do segundo filme do Abracadabra, óbvio que a Disney foi muito esperta e resolveu fazer um montão de produto, de conteúdo, pra lucrar em cima disso. E o Disney Music Emporium lançou o vinil do Abracadabra 1, com o disco original do John Dabney, que é uma trilha sonora super icônica e eu tenho certeza que vocês amam tanto quanto eu. E como eu vi isso na internet, eu resolvi comprar. Eu paguei um dólar por esse vinil, eu comprei mais que um, porque um eu vou dar pro Arthur, é surpresa, pra agradecer por ele ter me levado na pré-estreia. E eu também tive que pagar taxa de alfândega. Então assim, não foi uma compra barata, é uma coisa que realmente eu vou fazer poucas vezes na minha vida, porque por mais que eu ame vinil e eu seja o louco por Abracadabra, foi caro. Se você estiver interessado em comprar esse produto, eu não sei se quando você estiver vendo esse vídeo, ele ainda vai estar disponível no site, mas o site tá aqui na descrição do vídeo. Só que eu resolvi abrir ele aqui com vocês. Ele chegou agora há pouco, ele tá inteiro lacrado, cheio de selo, de selo é coisa de velha, né? De negócio escrito aqui, ó. From Music Today Warehouse. Para meu endereço. Não é pra ler meu endereço, não é pra pegar meu endereço. Vou abrir aqui com bastante cuidado, porque eu não quero danificar o produto. E vamos ver. Ah, outra coisa, ele demorou pra chegar, tá? Ele demorou aí, eu acho que dá pra calcular quase um mês. Porque a gente sabe que pra compra internacional, às vezes demora até mais que isso. Eu fui recebendo todas as informações do transporte, desde o Correio da Gringa até chegar no Correio Brasileiro, até ele parar na alfândega, eu ter que pagar a taxa de importação. Tudo isso foi avisado. Olha lindos os meus LPs. Gente, é muito lindo! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. São elas, a Sanderson que vem e que passa. Nossa, ele é muito bonitão mesmo. For the first time on vinyl, pela primeira vez em vinyl. Ele veio super bem embalado, com umas placas, assim, de papelão bem grosso, pra não danificar, pra não dar nenhum tipo de problema no transporte, né? Porque afinal, a gente sabe que vinil, se você dá uma entortadinha, ele vai distorcer o som quando a gente colocar na vitrola. E a gente vai colocar na vitrola junto. Esse vídeo vai ter problema de copyright, eu não vou monetizar em cima, mas eu quero que a gente curta aqui a experiência juntos, isso que é importante. Na verdade, vocês sabiam que os meus vídeos de abracadabra eu não coloco pra copyright, porque eu coloco cena do filme. Mas como eu já falei pra vocês que eu não vivo do YouTube e nem pretendo, tá tudo bem, o importante é entregar um conteúdo legal. Ah, vamos ver aqui. Nossa, ele é bem grandão. São dois... Menina, são dois Vinízes e Zerezes. Olha que coisa linda, gente. Lado A, títulos... Como é que é o nome disso? Jardim Mágico, Tecri Binks, Segue Emily, Casa das Bruxas, enfim, tudo aqui. Uau, tem muita coisa aqui. O design aqui é todo bonitão, ele tem várias fotos que a gente já conhece, tem umas fotos raras, aqui essa da Mary, por exemplo, eu não conhecia. Toda a parte musical do filme. Então, é música composta e conduzida pelo John Debney, de quem é a orquestração, a gravação, o estúdio, os condutores que fizeram parte. E aqui tem todos os músicos, e eu vou ler um por um. Mentira. Mas a gente tem aqui violinos, viola, violoncelo, baixo, flauta, saxofone tenor, saxofone barítono, oboe, clarinete. Então a orquestração toda, eu também não vou ficar aqui lendo, porque eu tenho mais o que fazer. Vamos dar uma olhadinha em como é esse vinil? Olha, que coisa mais linda! Olha, ele vem super bonitão. Menina! Ele veio danificado. Será que ele é assim? Não, né? Ele com certeza veio danificado. Esse é o LP, ele vem todo tigrado. Eu não sei como definir isso. Eu tô torcendo pra isso não ser um problema. Tipo, ele realmente vira assim e isso não ser, sei lá, mofo ou algum tipo de problema no transporte. Sei lá, calor? Tô um pouco preocupado. Mas a gente vai descobrir isso juntos. Tem essa segunda parte aqui também. Assim como o primeiro, ele também vem todo tigradinho. Espero que dê certo. E vamos ouvir um pouquinho dele, né? Afinal, é pra isso que eu trouxe vocês aqui comigo. Vamos lá. Vou começar pelo início. It's a very good place to start. A very good place to start. Vamos lá. Ui, 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 ui. Adoro esse sonzinho do vinil. Tá funcionando bem. Abracadabra. É muita emoção ouvir essa música em vinil. Ah, eu sou apaixonado pelo John Dedney e por essa trilha sonora. Uma das coisas mais lindas. A Sarah. Passou. Tem várias trilhas que às vezes não entraram no filme. Percebe? Tem coisinhas que às vezes foram de cenas deletadas ou compostas a mais que acabam não entrando na versão final. Uma curiosidade minha pra vocês. Uma das minhas trilhas sonoras preferidas é essa que vai entrar agora. Que é quando o Taquiri tá indo atrás da Emily. Eu amo essa sequência. Ó. Eu acho isso lindo demais. Eu acho isso lindo demais. Resolvi que eu vou fazer um jogo aqui. Ó. Vou até fechar aqui pra não molhar. Eu vou jogar numas quatro faixas aqui. E eu vou ver se eu sei mesmo que parte do filme é essa. Tô me colocando aqui a prova, hein. Irmã Sanderson com Emily ali. Daqui a pouquinho a Winnie vai pedir o dedão. Irmã Sanderson acabaram de ser enforcadas. Taquiri Binks tá entre os pés do pai dele. Pobre Taquiri Binks. Nem seu pai, nem sua... Miau. Tô parecendo um louco, né? Cara, isso é muito bom. Essa é a música instrumental que toca no fundo da cena quando a Alison encontra o Max na casa dela, na noite de Halloween. Que a Dani envergonha o Max, que daqui a pouco eles vão sair pra casa da Irmã Sanderson. Irmã Sanderson voltando. Essa é clássica. O Max tirando a cabeça do Billy. No cemitério. Cara, eu tô mandando, hein. Tô mandando bem. Bom, eu tô muito, muito, muito feliz de ter comprado esse LP. Como eu disse pra vocês, não foi uma compra barata, mas foi uma compra absolutamente consciente. Não me arrependo. Tenho certeza de que eu vou parar pra ouvir ele inteiro, assim, com calma, tranquilinho. Uma coisa muito importante. Esses dois LPs não têm nenhuma das músicas cantadas. Então não tem I Purpose Pell on You, não tem Come Little Children. Então se você pretendia comprar esse LP pra ouvir I Purpose Pell on You, não vai rolar. Ele é realmente um LP de música instrumental da composição do John Dabney. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu tô aqui com uma ideia, eu quero saber se vocês gostam. Vocês querem que eu faça um vídeo sobre tudo que eu tenho de abracadabra na minha casa? Porque tem muita coisa. Tem Funko Pop, tem Réplica do Livro que eu fiz, tem Os Segurinos das Irmãs Sanderson, tem VHS, DVD, Blu-ray, enfim, tem tudo. E algumas outras cositas más. Então se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, que pode ser interessante eu fazer um vídeo mostrando a minha coleção sobre abracadabra. Até o próximo vídeo, gente! Fã, 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 fã Tchau.